O Desaparecimento do Sol da Fantomania, companhia de bonecos, foi a peça de teatro escolhida para abordar as questões ambientais com os alunos das escolas de educação infantil Tio Riba e Gente Miúda. O teatro integrou a Semana Municipal de Meio Ambiente realizada nas escolas municipais. Qual a importância do Sol na sua vida? Já imaginou se ele simplesmente tirasse umas férias ou mesmo desaparecesse? Foi com este tema que a Fantomania, companhia de bonecos, abordou as questões climáticas de uma forma lúdica e divertida com a peça O Desaparecimento do Sol, entre os alunos das escolas municipais de educação infantil Gente Miúda e a Denildo Rubinich Atio Riba. É um espetáculo que aborda o ecossistema do planeta, essa preocupação que a gente tem com o aquecimento global, mas pega outras questões também como a poluição do planeta, a falta d'água, toda esta temática. A gente vê no rosto das crianças e depois, geralmente, eles fazem algum trabalho em sala de aula a respeito do espetáculo, eles trabalham a história, a temática. O grupo Fantomania é escolhido a dedo, porque além da questão cênica, que tem muita qualidade, a proposta, o texto, o enredo é um trabalho infantil que tem solidez no que está propondo, que não é porque é para criança é qualquer coisa, e não é porque a gente vai trabalhar a questão de sustentabilidade e meio ambiente que também vai se falar qualquer coisa. Nós escolhemos, junto com o Sesc, um teatro de bonecos, que eu acho que é a linguagem da criança. Então, assim, através da brincadeira, através da ludicidade, a gente consegue atingir aquele ponto crucial que vai ajudar a criança a levar essa ideia para dentro de casa e, junto com a família, a desenvolver uma ação, um projeto, uma iniciativa de cuidado ao meio ambiente. Eu acho de extrema importância, assim, esse tema ser abordado com as crianças, devido, assim, à semana do meio ambiente. E também, assim, nós vamos aproveitar, assim, nós temos as tribos que já estão fazendo esse andamento, onde cada aluninho do jardim recebeu uma árvore frutífera que vai ser plantada e a gente vai aproveitar da continuidade, eu acho que, para fortalecer a importância desse projeto. É um momento bastante especial. As crianças estão amando essa vinda aqui a essa outra escola. E essa escola esteve o ano passado, então, na Gente Miúda. Então, este ano, a Gente Miúda veio passear aqui e assistir a esse teatro. Neste momento, que é bastante importante, a questão da preservação da natureza, da reciclagem do lixo, com certeza, esse teatro só vem acrescentar. Os meus é maternal 2, então eles são pequenos ainda. Para a gente poder montar um teatro, tem que ser mais, como a gente falou mesmo, lúdico. Para eles participarem. Mas a gente sempre procura fazer alguma coisa envolvendo as profs junto. No caso, as profs, eles vão junto, eles representam, conforme a gente vai, conforme a idade, a gente faz uma adequação para a idade, para a faixa etária de cada um. E o meio ambiente é um assunto muito importante, eu acho que ele devia ser tratado o ano todo. A peça conta a história de um menino que queria brincar na rua, mas sua mãe não o levou, pois não tinha sol que havia desaparecido. Então, o personagem precisa lidar com um grave problema, o desaparecimento do sol. Ao lado da sua amiga Cidinha e do seu professor Tecnologildo, Leco vive várias aventuras para encontrar o astro. Um dos objetivos da encenação é abordar temas como a ecologia, a saúde, o aquecimento global e a amizade. O Fantomania surgiu em 1988, em São Leopoldo. Desde então, o grupo aprimora e aperfeiçoa as técnicas na arte da confecção e manipulação de bonecos. Esse espetáculo foi criado em 1993. Já é a quarta remontagem desse espetáculo que a gente vai remontando, porque o tema, além de ser lá, ela foi escrita por mim em 1993, mas o tema é atual, ainda porque ainda fala sobre aquecimento global e ainda pega toda essa questão da dificuldade do planeta, o nosso ecossistema que está sendo prejudicado. E a peça lá interage com o público, interage com as pessoas. Então, as crianças pegam e assimilam isso e entram na história. Ao trazer o espetáculo teatral para dentro da escola, a SMEC, o SESC, a empresa Exion e a Fantomania Companhia de Bonecos dão a possibilidade para que os professores trabalhem com as crianças situações que acontecem no dia a dia, como os alagamentos, a falta de água e o tratamento de esgoto, de uma forma mais lúdica. A ideia, com a peça O Desaparecimento do Sol, é que outras atividades surjam ao longo do ano dentro dos educandários e que possam, assim, fomentar e auxiliar no ensino de projetos ambientais. Já é, acho que, o terceiro ano que a gente faz uma parceria com a SMEC e a Secretaria do Meio Ambiente, e agora com um parceiro bem importante, bem legal, que é a Exion, dentro do projeto, é começar, que a gente está trazendo espetáculos teatrais, mais específicos para crianças e o mais bacana ainda que é para trazer dentro de escolas públicas. Essa peça do grupo Fantomania é teatro de bonecos, então tem uma linguagem bem infantil, bem adaptada para esse público especificamente e fala de um tema que sempre é importante, sempre é fundamental a gente estar discutindo, que é os cuidados com o meio ambiente. Cada professora juntar o tema com a sua realidade de salinha de aula e abordar junto com as questões do meio ambiente. Acho que cada um plantando a sua semente, com certeza a coisa vai surtir um efeito e o nosso efeito é muito gratificante. Eles nos surpreendem sempre, fazem uma pergunta e já estão lá nos luz na nossa frente. Nós iniciamos a Semana Municipal do Meio Ambiente na segunda-feira e em parceria com a Exion conseguimos, através do Sesc, essa peça Desaparecimento do Sol, onde ajuda a refletir um pouco com os cuidados do meio ambiente. E penso assim, que não é só adulto que precisa cuidar, as crianças também são formadoras de opinião e elas também têm que aprender a refletir um pouco sobre esses cuidados, porque é o lugar que eles vivem. Este teatro vem a contribuir para que existam mais opções, mais questionamentos, mais atividades em relação ao meio ambiente. E se engana quem pensa que os pequenos não estão ligados na situação do meio ambiente. Na EMEITU Riba, as crianças participam de projetos como o Tribeiros, que trabalha de forma lúdica com os meninos e meninas questões como a água, o solo, as árvores e o tratamento de esgoto. Um dos objetivos destas ações, como por exemplo a peça de teatro, é fomentar nas crianças futuros adultos, conscientes da importância da natureza no mundo. Onde será que está o robô? Vocês viram o robô por aí? Ele tem cabeça de cura e de café. A gente vai cuidar do meio ambiente. Cuidar da terra. E o que mais? Cuidar da água. E vocês vão dar um presente também, né? Que presente é esse? Cuidar da... Uma muda de árvore. A gente vai aprender um monte de coisinhas que tem que prestar atenção. E o que acontece com a água quando a gente polui ela? Morre. O habitat de hoje fica por aqui. Nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá. Tchau. Depois eu vou fazer uma programação melhor no circuito. Eu vou terminar de arrumar o laboratório, porque está tudo bagunçado aqui. Eu vou fazer uma programação melhor no circuito. E aí E aí E aí E aí E aí